Ordinária da 19ª Legislatura, estão presentes os seguintes deputados. Deputado Fernando Pacheco, deputado Charles Santos, deputado... Esse que preside, deputado Virgílio Guimarães. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovada, e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a discutir e votar, parecer de redação final e a receber, discutir e votar, proposições da comissão. Os projetos que estão previstos na pauta dessa reunião ainda se encontram em fase de votação de plenário. Portanto, eu vou consultar os demais parlamentares, se tem algum assunto, alguma questão a colocar. Deputado Charles Santos. Presidente. Deputado Fernando Pacheco. Alguma questão? Não havendo... Presidente, eu estou... Pois não. Estou... Uma palavra. Na condição aqui de acompanhar a presidência. Muito obrigado. Não havendo alguma manifestação nessa fase da reunião e, estando os projetos pautados ainda em plenário, vou suspender a reunião e, oportunamente, voltaremos a convocar os senhores deputados. Está suspensa, presente, no plenário. Agora, consulto aos deputados presentes, deputado Fernando Pacheco, sobretudo, quem está com presença física aqui, deputado Charles Santos. Gostaria de relatar algum projeto, deputado? Não, senhor presidente. Sendo assim, no meio... Deputado Fernando Pacheco? Eu? Presidente, eu abro mão de relatoria, presidente. Obrigado. E, desde já, deixo registrado aqui, para todos os eventos futuros, havendo o interesse de alguma relatoria, os colegas poderão comunicar, preferencialmente com antecedência, e aí já faria a distribuição. Essa presidência vai ser tirada a pauta, o PL 314, 2015, por não cumprir os pressupostos regimentais para essa votação. Fica, portanto, a nossa pauta, a nossa pauta, a nossa pauta, a nossa pauta do dia, composta do PL 20, 2015, do PL 4734, 2017, o PL 54, 2019, o PL 893, 2019... Esse aqui, portanto, esse aqui, portanto, esse aqui, primeiro, esse aqui. Gostaria de consultar os novos deputados, se alguém quer votar algum em separado, do contrário, faremos uma votação em globo. Deputado, esquece de avocar a relatoria para o senhor. Já feita, então, a distribuição da relatoria para essa presidência, a pauta da... O projeto de lei, em 2015, autoriza o Poder Executivo do município de Cajuri, o imóvel que especifica, parecer pela aprovação. O projeto de lei 4734, 2017, expõe-se uma primeira autoridade de notificação compulsória da neoplasia maligna no estado de Minas Gerais, na outra providência. A autoria do Dr. Wilson Batista, o primeiro ainda de autoria do ex-deputado Fred Costa, hoje deputado federal. O 5419 altera a lei 12.628, que disciplina as reclamações relativas à prestação de serviço público do deputado Doraldino Júnior. E o projeto de lei... Os demais projetos de lei ficam para a segunda fase. Todos os pareceres são pela aprovação em redação final. Não havendo nenhuma manifestação pela votação em separado, coloco votação em globo. Os senhores deputados que aprovam a redação final de todos os projetos, por votação nominal. Deputado Fernando Pacheco, como vota? Voto pela aprovação dos projetos em bloco, presidente. Muito obrigado. Deputado Charles Santos, como vota? Voto pela aprovação, senhor presidente. Essa presidência vota também pela aprovação. Estão aprovadas as redações finais de todos os projetos. Agora passamos à segunda fase. Discussão e votação de proposições que dispensam pela apreciação do plenário. São três projetos também. O PL 893, de 2019, de autoria do novo deputado José Guilherme. Declaro de utilidade pública à Academia de Letras, Ciências e Artes de Vazia da Palma. Concedo do município de Vazia da Palma. Seguindo o mesmo critério, também o projeto de lei 469, de 2020, declaro de utilidade pública, associação de fomento artístico e cultural cênico, com sede do município de Perdões. Autoria do deputado Dorgal Andrade. Projeto de lei 1563, de 2020, declaro de utilidade pública, associação guaranesiana, em defesa do folclore, com sede do município de Guaranésia. Autoria do deputado José Guilherme. Algum deputado gostaria de fazer a relatoria? Não havendo manifestação, essa presidente avoca a relatoria, emite o parecer pela aprovação, o parecer final, nos termos acolhidos pelo plenário e coloca em votação em globo. Nobre deputado, Fernando Pacheco, como vota? Eu voto pela aprovação, em globo, dos projetos lidos por vossa excelência, presidente. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. Nobre deputado, Charles Santos, como vota? Voto pela aprovação, senhor presidente. Muito obrigado. Essa presidência também vota pela aprovação, ficando, portanto, aprovada a realização de final dos três projetos, com agradecimento à disposição, presteza, deputado Fernando Pacheco, como sempre, é o nosso coordenador, os deputados de primeiro mandato, e eu com uma presença sempre forte, e com a cortesia que é característica do deputado Charles Santos, que eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que talvez é o mais liano, o mais de convívio, o mais, se é possível ter algum campeão, esse campeão de convívio, sem dúvida, é o nosso. Então, com o orgulho de ter a presença dos dois, Charles Santos e o Consulianesa, e o deputado Fernando Pacheco, com a sua idade, trabalho, criatividade, essa comissão está muito bem representada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidente agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Está encerrada a presente sessão. Obrigado.